Fala galera ligada no meu canal, primeiro vídeo aliás aqui do meu canal Tô trazendo aqui hoje o reforço que eu fiz aqui no meu sistema de segurança do apartamento E pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Esse canal aqui vai trazer assuntos abordando o everyday care, bushcraft, sistema de segurança Relacionados a sobrevivência também, que eu gosto bastante Não vou fazer muita edição não, porque eu não tenho muito tempo Mas espero passar a ideia pra vocês do que eu tô fazendo aqui Pra melhorar, principalmente em tempos de crise agora, de pandemia Então eu já conto com o sistema de segurança do próprio condomínio Que tem concertina, cerca elétrica, controle de entrada e saída de pessoal Câmeras, portaria, mas mesmo assim eu moro no último andar Resolvi colocar esse controle de entrada e saída da Intelbras Que é a FR101, é a fechadura digital deles E o que acontece? Ela faz o controle de entrada e saída Se você entrar e esquecer aberta ela fecha, então já é bem legal Ela tem um sistema de alarme Conta com um sistema também de você pode cadastrar várias senhas E fica muito bom aqui no apartamento Espero que vocês gostem Já se inscreve aí no canal pra dar uma força Tô iniciando os vídeos hoje aqui Depois também vou mostrar pra vocês esse HT aqui Da Baofeng que eu comprei Pra um sistema de segurança alternativo Principalmente agora em tempos de crise, né? Acho importante ter Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo mais específico sobre isso É, vamos ver, né? Se vocês vão gostar e tal Já vai se inscrevendo aí Eu vou mostrar agora pra vocês o sistema de segurança Bom, gente, o sistema de segurança ficou assim É, deixa eu só ver se não tem A minha porta tá aqui Eu tenho um olho mágico aqui Aqui é a fechadura normal dela E aí o reforço vem direto no batente aqui É bem forte Eu não indico, no caso, se for pra uma primeira porta É, de um lugar mais, como se diz É, mais vulnerável Aqui é um segundo reforço E um controle de entrada e saída Pra você colocar dentro de lugares, etc É, o funcionamento dela é bem simples É, ela vem aqui com quatro pilhas A alimentação dela básica é essa daqui Aqui você pode abrir e fechar no modo manual E também tem o botão de entrada e saída Aí você apertou, ele abre, ó Abriu, ele dá esse apitinho Você consegue controlar o volume Se você não fizer nada, ele vai fechar E vai fechar sozinho Aí, ó, fechou sozinho Aí, vamos supor que você abriu Aí, abri a segunda parte aqui Abri a porta Fechei a porta Fecha sozinho Mesmo que eu esqueça de fechar essa fechadura aqui Ele fecha ela aqui sozinho Vou mostrar a parte de fora pra vocês agora Essa aqui é a parte de fora Você entra aqui com a sua senha Coloquei a senha aqui pra ninguém ver E aí você entra E ela vai ficar assim Você pode colocar a senha aqui Se a senha estiver errada Ela não vai entrar Né É... vou fechar aqui E é isso aí, galera É isso aí, galera Não quis mostrar muito lá fora, né Por causa que a gente tem vizinhos aqui E... Não quis incomodar ali no hall Mas é isso daí Foi o melhor custo-benefício Que eu encontrei aqui do... Da FR-101 Da Intelbras É... mas como eu disse É... e ressaltando Ele é bom pra... Ambientes internos Como... como primeira... Como primeira barragem Assim, já não funcionaria tão bem Porque... pode ser que seja um pouco frágil, né Mas como o controle de entrada e saída De apartamentos, etc Fica muito... Bem instalado e muito funcional Né, amor? É verdade, é muito mais segurança Porque o nosso apartamento, né E o bom é que você... Se você quiser descer Pra levar o lixo ali Você não precisa levar a chave É... a gente... A gente concluiu também Que a gente às vezes Precisava levar a chave Pra... Ir lá embaixo Só pra jogar o lixo E era bem desconfortável Agora a gente sai Nem leva a chave, né E... Tem sido bem funcional Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Tamo junto e até a próxima, galera Tchau 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 Tchau